E eles eram amigos, então. Eram amigos. E a metodologia é mais ou menos a mesma ideia, né? A repetição, conta tempo, daí você começa a pôr tempo e acelerar, né? E repetição, repetição. Chega uma hora que qualquer número que você vê, você sabe quanto ele dá com qualquer outro, né? Em vez de somar, você subtrai, né? É isso, você faz a conta que for mais só pra chegar no resultado. Exatamente. Faz muitas contas rápidas. Ótimo, legal.